E aí galera, Lucas Giz na área pra trazer o review do capítulo completo de Jujutsu Kaisen, capítulo 229. Então vamos pra ele porque a gente tem mais disputa e a luta quase que acaba nesse capítulo. Fica aí pra você entender o que eu tô falando. O mangá começa com o Yuta reparando que o Gojo sangrou pelo nariz. Mas como a gente já tinha previsto, isso a curto prazo não vai fazer muita diferença assim não. Mais pra frente é provável que o Satoru sinta a exaustão de estar recuperando sua técnica inata o tempo inteiro. Mas por agora continua como sempre, ele limpa o teu narizinho ali e solta de novo mais uma expansão de domínio. O Sukuna acompanha e solta a sua também. Os dois utilizam então sua expansão ao mesmo tempo e a Anjo então fala que realmente eu tinha razão aqui. O Sukuna também pode restaurar suas técnicas inatas. Agora a gente só não sabe se ele sabia recuperar suas habilidades inatas desde o começo ou se ele aprendeu depois de ver o Satoru utilizar a técnica reversa dessa forma. A barreira do Satoru nesse momento está igual àquela terceira que ele utilizou. Essa daqui é a quarta disputa de domínios que ele tem, não perca a conta. E essa foi a melhor estratégia que o Satoru encontrou. Ele tem três minutos até que sua barreira seja destruída. E nesse tempo de três minutos o Gojo precisa causar um dano muito grande ao Sukuna ao ponto dele não conseguir mais manter o seu domínio. É uma situação bem complicada. Mas a Ieira aqui se mostra otimista, sua antiga companheira de turma. Mesmo que seja por alguns instantes, Kusakabe, se ele for pego o Sukuna pelo vazio imensurável, ele ficará imobilizado. Se ele conseguir destruir o Santuário Malevolente antes dos três minutos, o Gojo vai vencer. Por isso que o Satoru está utilizando e está insistindo nessa batalha de domínios. Depois que o Satoru conseguiu empatar pela terceira vez, digamos que agora o Satoru está com a vantagem. A gente acompanha um pouco do que está acontecendo dentro do domínio dos dois. O Satoru aparentemente cai para dentro e tem a iniciativa, enquanto o Sukuna só fica na defensiva. E isso daí é devido principalmente porque o Sukuna não consegue utilizar técnica inata nenhuma contra o Satoru, já que ele tem o seu Mugen para o proteger. Enquanto as habilidades do Satoru são muito superiores nesse quesito de combate corpo a corpo. Então basicamente o Sukuna fica lá dentro apanhando do Satoru durante esses três minutos. A gente não vê claramente a batalha inteira, mas passado esses três minutos, novamente a barreira do Satoru é destruída e ao mesmo tempo o Santuário Malevolente do Sukuna também é destruído. A gente repara que de novo o Sukuna recebeu um dano muito grande enquanto ele estava dentro da expansão de domínio. E até a Beimei está um pouco nervosa com essa batalha entre os dois. E isso daqui é uma coisa que eu acho que ela não deve estar gostando muito não, porque essa batalha está se passando em sua maior parte dentro das expansões de domínio, coisa que os seus corvos não conseguem captar. Então para quem está do lado de fora, eles estão simplesmente vendo bolinhas o tempo inteiro, não está tão interessante quanto para a gente. O único plus aqui que eles têm é que o suspense de ver quem é que vai vencer, talvez decida o seu futuro, mas a luta em si eles não estão vendo muita coisa não. Enfim, a Miwa então chega à conclusão de que o Gojo é muito mais forte em um duelo dentro do domínio. Então o Satoru talvez possa vencer. A batalha lá continua, o Satoru ainda cai para cima dele, consegue desferir mais golpes no Sukuna. Realmente o Satoru está se provando ser um melhor combatente do que o Sukuna quando se retrata a uma luta corporal. Os dois de novo recuperam suas habilidades inatas e utilizam de novo, pela quinta vez agora, a expansão de domínio. Só que dessa vez o Yuta reparou algo de diferente. Vai ser dessa vez que o Satoru vai conseguir decidir. Por causa dos ferimentos do Sukuna e o Satoru não ter tido nenhum ferimento, ele meio que se atrasou na sua recuperação, porque ele teve que utilizar a técnica reversa para recuperar os seus ferimentos, o que fez com que o Satoru fosse mais rápido na ativação do que o próprio Sukuna. Embora não tenha durado nem mesmo 0.01 segundos, o Satoru foi mais rápido. O que significa que por um tempinho o Sukuna foi pego pelo vazio imensurável, foi pego pelo domínio do Satoru. E deu a oportunidade do Satoru conseguir atingir o coração do Sukuna. Esse golpe aparentemente não derrotou o Sukuna, eles continuaram lutando, só que como o Satoru conseguiu uma dianteira assim muito boa, o domínio do Sukuna só conseguiu durar por 2 minutos e 40 segundos. O que significa que o Satoru teve 20 segundos aí para eliminar quase que completamente o Sukuna. E finalmente então o Satoru teve a grande vantagem que ele queria. O Sukuna ficou completamente imobilizado, e o Satoru agora tem a oportunidade de fazer o que bem entender com o Sukuna. Aparentemente o Satoru já tinha conseguido dar uma esmagada no coração do Sukuna, mas isso é o mínimo. Ele vai esmagar os pulmões e os fígados também. Ele vai deixá-lo Sukuna quase que muito perto da morte. Muito mais perto da morte do que o Itador esteve ao perder o seu coração. Isso tudo é claro porque o Gojo não quer matar de fato o Sukuna agora, porque ele quer salvar o Megumi. Então ele vai praticamente destruir metade do corpo do Sukuna, deixá-lo realmente aos trapos para conseguir reverter essa situação e salvar o seu aluno. Mas é aí que finalmente o Sukuna consegue colocar o seu plano em ação e invoca o Mahoraga. O Satoru fica assim meio sem entender, porque é uma oportunidade muito boa para ele. Pô, ele invocou agora? Que burrão, pô. O Mahoraga vai estar paralisado pelo meu domínio? Então é só utilizar um raio roxo aqui que eu vou destruir esse bichão e game over para ele. Só que no momento em que o Satoru começou a se concentrar lá para utilizar o seu roxo, provavelmente o Mahoraga já destrói completamente o domínio do Satoru. Demonstrando assim que ele já está completamente adaptado à expansão e a todos os poderes do Satoru Gojo, que fica ali sem entender muita coisa do que está acontecendo. E com certeza essa luta agora está muito mais fácil para o Sukuna, que tem novamente a vantagem nessa disputa. Terminando assim, galera, o capítulo de hoje, e com uma péssima notícia de que semana que vem a gente não vai ter capítulo de Jujutsu Kaisen, então a gente vai ter que esperar mais uma semana para ver o que o Satoru vai fazer agora que ele tem que enfrentar dois oponentes muito difíceis, o Mahoraga e o Sukuna. Porém está sendo mais ou menos como a gente está prevendo aqui no canal. Provavelmente o Satoru quer acabar logo com essa luta porque ele recuperou muitas vezes a sua técnica inata, então uma luta agora, a longo prazo, talvez não seja negócio para o Satoru. E ao mesmo tempo também o Sukuna não se adapta às técnicas do seu oponente, somente o Mahoraga que se adapta a elas. Então meio que o Satoru vai ter que arranjar um jeito de lutar com os dois ao mesmo tempo e eliminar praticamente o Sukuna enquanto lida com o Mahoraga. Ele não vai poder mais destruir o Mahoraga. Isso com certeza não é nada fácil, tá galera? Isso daqui é uma situação bem complicada para o Satoru. Mas a gente vê como é que ele vai lidar com toda essa situação mais para frente que com certeza a luta não acabou por aqui não. Ainda provavelmente tem muita coisa para acontecer entre essa disputa do Gojo contra o Sukuna. Então deixa aqui nos comentários. Você mudou de opinião, acha que um vai vencer e agora mudou de opinião? Deixa aqui nos comentários o que você está achando de tudo isso, beleza? No mais, amanhã vai ter mais vídeo de Jujutsu Kaisen. Vai ter o review do episódio do anime de Jujutsu Kaisen. Então se você está gostando também como eu, estou amando esse anime. Se inscreva no canal para não perder nada disso. E também muito obrigado aos membros do canal que sempre ajudam aqui. Eu vou ficando por aqui e até mais.